Fala, meus queridos! Pessoal, muita satisfação em conhecê-los. Meu nome é Lucas Montarroios, eu tenho 23 anos, eu sou aqui de Ipatinga, sou nascido e criado na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais. Atualmente, pessoal, eu trabalho no sistema prisional de Ipatinga, isso mesmo, sou policial penal, sou formado em Direito, sou bacharel em Direito, aqui mesmo na faculdade de Ipatinga, me formei aqui, me formei, inclusive, antecipadamente, por posse em concursos públicos, eu consegui antecipar um semestre da minha faculdade. Sou formado em Direito, sou também pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal e Investigação Criminal. Eu tenho duas pós-graduações, Direito Penal, Processo Penal e Investigação Criminal. Inclusive, hoje, eu sou professor de Direito Penal e de Processo Penal aqui pelo Monser. Sou também, pessoal, formado em Gestão de Segurança Pública e Privada aqui pelo Monser Concurso. Pessoal, eu fui aprovado em alguns concursos ao longo da minha trajetória, desde o início da minha faculdade, nos primeiros semestres, nos segundos semestres da minha faculdade, eu comecei a fazer concurso. Atualmente, eu estou aprovado em cinco concursos públicos. Eu passei no sistema prisional, na Polícia Penal, lá em 2018, num contrato, que é onde eu estou até hoje. Eu passei, posteriormente, como soldado da Polícia Militar. Passei também como investigador da Polícia Civil, como escrivão da Polícia Civil. Foram concursos sequenciais, um após o outro. Passei também como policial penal, novamente, aqui no sistema prisional de Minas Gerais. Hoje, como eu disse, eu estou no sistema prisional de Minas Gerais e professor. Vamos lá, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sei que todos nós temos uma história bacana aí a contar, e não diferente de vocês, eu também tenho uma história bacana. Com seis anos, mais ou menos, meu pai, para tentar uma vida bacana, uma vida boa, ele foi para os Estados Unidos tentar uma vida melhor, claro, o melhor que ele pôde fazer na época. A minha família inteira, pessoal, foram famílias diferentes, né, comerciantes. Meu avô, a vida inteira, foi feirante. Eu trabalhei muito com meu avô, viajei muito com ele. Ele vendia melancia, abacaxi, eu já descarreguei muito caminhão de melancia, muito caminhão de abacaxi com ele desde pequeno. A minha avó também foi feirante a vida inteira, comerciante, vendendo verdura, já vendi muita verdura com ela também. A minha mãe foi manicure e diarista, minha mãe era faxineira. Então, eu cresci nesse lar, um lar bem trabalhador, pessoas bem humildes, e desde novo eu queria ser o precursor da minha família para algo bom, sabe? Eu já queria dar um futuro melhor para todos. Meu pai tinha ido embora para tentar um futuro melhor e eu fiquei, eu queria aqui tentar um futuro melhor. Só que eu não tive uma boa educação, não tive uma boa instrução. Infelizmente, fiz muitas coisas erradas na minha vida. Muito novo, tudo na minha vida foi muito precoce. Desde muito novo, com meus 15, 16 anos, eu já bebia, fumava, usava drogas. Mas infelizmente, eu não tive uma educação boa, estudei a minha vida inteira em escola pública e eu não estudava, né? Eu fui reprovado, inclusive, no ensino médio. Eu parei de estudar durante seis meses no ensino médio e formei posteriormente no supletivo. Pois é, me formei no supletivo. Só que o importante é que eu acordei a tempo para isso tudo. Eu entendi a tempo que eu precisava de mudar, que eu precisava parar com tudo que eu fazia, que eu precisava buscar coisas boas. Já que eu sonhava, sempre sonhei em ser um policial, sempre sonhei em ser o precursor da minha família em alguma coisa, eu precisava agora me movimentar. Como muitos de nós, nós sonhamos, mas não corremos atrás. Então, no ensino médio ainda, graças ao bom Deus, eu conheci uma pessoa bacana e essa pessoa me ajudou a mudar. Essa pessoa me ajudou a ter uma transformação genuína. E foi justamente no último ano da minha escola, no último ano do meu ensino médio, que eu conheci essa pessoa. No outro ano, eu já estava, assim, com uma perspectiva totalmente diferente. Eu já iniciei o ano posterior, iniciando na faculdade. Eu já tinha entrado na faculdade. Eu já sonhava em ser policial antes. O meu sonho de vida era ser policial militar, um soldado da polícia militar. Eu imaginei que eu nem conseguiria chegar lá. Mas eu ainda sonhava com isso. Um ano depois do meu de eu me formar no ensino médio, eu entrei na faculdade e ali eu já não fumava mais. Bebia nem fazer as coisas que eu fazia anteriormente. E eu comecei, então, a estudar. Comecei, então, a investir no meu futuro. Justamente quando eu entrei na faculdade de Direito. Meu pai lá fora começou a me ajudar a pagar a faculdade também. No início da minha faculdade, eu trabalhei em uma usina. Aqui na minha cidade nós temos uma usina. Eu trabalhei em uma empresa de limpeza nessa usina. Eu varria galpão o dia inteiro, pessoal. Pois é. Eu acordava às 4, 5 horas da manhã. Ia até o ponto de ônibus para pegar o ônibus e ir para a empresa. E chegar lá às 7 horas da manhã. Então, aí já era uma trajetória imensa. Eu não tinha moto, não tinha bicicleta, nem habilitação nesse tempo. Chegava lá, eu varria galpão. Barria poeira o dia inteiro. Poeira de usinagem. No final do dia, eu voltava para casa no mesmo trajeto de ônibus. Chegava em casa, me arrumava e ia para a faculdade de carona com amigos meus. Mas essa batalha durou 6 meses. Eu fiz o máximo que eu podia. Porque eu estava ali, eu queria ser o melhor no que eu fazia. Eu me dediquei até mesmo eu limpando galpões, sabe? Eu aproveitei aquele momento. Nós passamos por vários momentos. Então, aquilo ali não era nada para mim. Eu nunca fui vítima de nada na minha vida. Nunca fui vítima do meu pai ter ido embora. Nunca fui vítima de ter trabalhado nisso. Foram trabalhos honestos. Eu aprendi coisa demais vendendo verdura e vendendo frutas. Eu aprendi coisa demais varrendo galpão. Eu aprendi muito sobre o suor acordando de madrugada e indo trabalhar. Chegava, então, eu estudava. Estudava, para mim, eu estudava bastante. Foi quando eu liguei a chave da minha vida no início da faculdade. Eu prestava bastante atenção na aula. Chegava em casa e relia meus cadernos. Aí eu ouvia um certo dia. Eu estudava uns 20 minutos por dia. E para mim estava ótimo. Ouvia um certo dia um delegado falando que quem estuda 3 horas por dia não passava no concurso. Eu estudava 30 minutos, 40. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Então, aí sim, que eu fui cada vez mais progredindo. Eu fui cada vez entendendo que eu precisava fazer mais. Que eu não podia ficar ser medíocre. Fui mandando embora do meu trabalho. Esse trabalho da usina. E eu não tinha dinheiro nem para comprar lanche, né, pessoal? A gente sabe aí como é ficar desempregado. Como é ser estudante. Como que as pessoas te olham. Como que é o julgamento. E eu saía para lanchar, às vezes. E quem pagava o lanche para mim era o meu sogro. Meu primeiro sapato social, por exemplo. Quem me deu foi o meu sogro. Eu saía com a filha dele. E quem dava dinheiro para o lanche era ele. Quantas vezes, com essa época da usina, eu consegui seis meses juntar todo o dinheiro que eu trabalhei, mais acerto, e comprar minha moto. Para eu parar de depender de ônibus e tudo mais. Eu tirei carteira nesse meio tempo também. Comprei minha moto. Eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Eu tinha uma moto, uma moto bem velha na época. Eu peguei cartão emprestado. Mas eu não tinha dinheiro para pôr gasolina. Quantas vezes eu ia lá ver meu namorado. Meu sogro tirava aquelas notinhas de dez, cinco reais da carteira. E falava, então, vai lá e abastece. Então, assim. Eu fui ajudado por várias pessoas. Eu acho que quando você faz a coisa certa. Quando você está no caminho certo. Sabe, Deus abençoa. As pessoas vêm para te abençoar de várias formas. E isso era uma forma de eu ser abençoado. Aproveitei que eu estava desempregado. E que eu podia morar com a minha mãe na época. E estudei o máximo que eu pude. Nós sabemos que a pessoa que estuda para concurso. Ela não simplesmente é desempregada. Ela é uma estudante. Eu estudava muito mais do que quando eu trabalhava. A minha carga horária de estudo. Era maior do que a minha carga horária de trabalho anteriormente. Acordava de manhã. Orava. Fazia minhas coisas. Eu li um livro do Martinho Lutero. Que disse que orar é a melhor parte dos estudos. Então, eu sempre foquei. 100% da minha parte. 100% de Deus. E tentei fazer isso para a minha vida inteira. Então, eu acordava de manhã. Fazia meus afazeres. E começava a estudar. Parava na hora do almoço. Descansava ali uma hora, duas horas. E voltava a estudar o resto da tarde. De noite ia para a faculdade. Então, eu estudava na média de umas 10 horas todos os dias. Enquanto eu estava desempregado. Foi assim que eu fui avançando na faculdade. Que eu fiz meu primeiro concurso no segundo semestre da faculdade. Eu paguei vários cursos. Eu fiz curso presencial. Fiz curso online. Paguei questões. Paguei revisões presenciais. Paguei tudo que vocês imaginarem. Investi demais no concurso público. Já fui, inclusive, para outros estados. Fui, inclusive, para o Distrito Federal fazer concurso. Não passei. Gastei o dinheiro que eu tinha e que eu não tinha para fazer a prova. E não fui aprovado. Mas isso faz parte. Nós não somos vítimas de nada. É, assim, bola para frente. Eu continuei estudando. E a aprovação veio. Veio a aprovação, então, no sistema prisional. No segundo semestre da minha faculdade. Depois veio a aprovação da Polícia Militar. Só que eu tive aquele baque, né? A vida de concurseiro é sempre feita de altos e baixos. E eu tive aquele baque na Polícia Militar. Que eu fui aprovado no exemplo psicológico. Só que eu chorei bastante. Bola para frente. A vida é assim. Vamos seguir. Fiz, então, os outros concursos. Fiz a Polícia Civil como escrivão. Passei. Na outra semana, já fiz como investigador. Passei também. Depois eu fiz a prova do sistema prisional aqui de novo. Já estava contente. Já tinha passado nas outras. Eu fiz meio que com descrédito. Só que eu consegui passar também. Eu já havia numa rotina de estudos bacana. E eu acumulei essas atribuições e esses concursos. Comecei a fazer minha pós-graduação. Como eu disse, eu me formei seis meses antes. Eu consegui me formar mais cedo na faculdade. O pessoal estava ainda estudando. E eu já estava dando aula. Porque, por causa da aprovação dos meus concursos. Eu adiantei seis meses. O MEC permite isso. Para tomar posse em concurso público, você consegue adiantar um semestre. Se você fizer aquelas matérias, claro. Então, eu adiantei um semestre. E comecei a querer viver de aulas. Sabe? Falei, cara, eu sempre tive um estudo ativo. Eu sempre gostei de aprender ensinando as coisas. Então, eu parti para esse lado das aulas, onde estou até hoje. Hoje eu almejo outras áreas. Hoje eu almejo uma carreira jurídica. Eu quero viver do direito e da aula. Embora eu ainda esteja nos concursos que eu disse. Ainda estou na Polícia Civil, na Polícia Penal. Inclusive, trabalhando no sistema. Mas hoje eu estou almejando outras coisas. Saindo lá. Depois de vender verdura, varrer galpão. Coisa simples. Vocês já fizeram algo assim, parecido. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem como é difícil iniciar alguma coisa. O importante é dar seguimento naquele que você inicia. E conseguir ver no futuro que tudo valeu a pena. A minha trajetória e a sua também, ela é uma vitória diária. A vitória na vida, a vitória para alcançar aquilo que a gente quer, é vencer todo dia. Todo dia você vence um pouquinho. Então, um dia você assusta e já está aprovado no concurso que você queria. Já está fazendo as próximas fases. E é a melhor, é uma das melhores notícias do mundo. Olhar no diário oficial e ver seu nome lá. Ver sua aprovação. Poder contar para a família. Isso não tem preço. Então, pessoal. Que isso sirva de incentivo para vocês, pessoal. Nós não precisamos de uma condição perfeita para progredir ou para frutificar na vida, sabe? Eu ainda não alcancei tudo que eu quero, claro. Eu ainda não estou em patamar algum. Eu só estou... Sou um constante de aprendiz, mesmo ensinando. A gente aprende todos os dias. Aprendo com alunos, aprendo com vocês. Sou uma pessoa muito jovem. Então, eu tenho muito o que percorrer na vida. Mas que isso sirva de exemplo também, sabe? Eu vim de um passado muito ruim. De uma estrutura familiar, infelizmente, muito ruim, né? Como você e eu falei, eu cresci com pais separados. Cresci... Hora eu morava com a minha mãe. Hora eu precisava morar com a minha avó. Então, foi essa a minha vida. Sabe? Empregos informais. Mas isso não me fez melhor nem pior que ninguém. Eu só fui uma pessoa comum. Poxa, a gente olha para as pessoas que conseguiram alguma coisa. Ou que conseguiu, às vezes, o cargo que a gente sonha. E acha que aquela pessoa fez demais. Que ela é demais. Cara, eu sou o mesmo cara que estava na faculdade esses dias. Como vocês. Aprendendo a diferença de furto e roubo. Aprendendo a pronúncia de estupro e não estupro. Eu aprendi tudo isso. Eu passei por toda essa jornada e passo até hoje. Aprendo constantemente. Então, assim... Às vezes, nós olhamos para as pessoas imaginando que elas fizeram algo muito difícil. Não. É cada dia. Sabe? É só investir tempo. Dar prioridade para aquilo na sua vida. Como eu disse no início, a vitória na vida, creio que é uma vitória diária. Todos os dias você vence estudando, não postergando o seu estudo. Não achando que para vencer você precisava de alguma coisa. Você precisa do que você tem. Você não precisava de ter uma família melhor, de ter um estudo melhor no passado. Você precisa mudar agora. E nós nunca somos os protagonistas das coisas, né? Nós nunca somos os protagonistas. Nós somos os coadjuvantes. Por que que nós... E eu pensei muito nisso na minha vida. Cara, por que que eu sempre falo, poxa, fulano conseguiu isso. Ciclano virou policial federal. Ciclano virou policial civil. Ciclano tá dando aula. Mas nunca sou eu. Eu comecei a ficar inconformado com isso. E eu deixo pra vocês também, sabe? Se inconformem com a sua situação de hoje. Não pra desprezarem. Sejam gratos a Deus por tudo que você tem. Porque existem pessoas que queriam a sua situação. Nós nunca vamos estar 100% felizes com nada. Nós sempre vamos querer uma coisa diferente ou uma coisa a mais. Só que vamos buscar ser o protagonista da nossa vida. Vamos ser os precursores. Se não tem ninguém na história da sua família que fez algo parecido. Faça você. Seja você o primeiro. Que seja o nosso nome bem falado. É muito bom. Muito bom se alegrar com a vitória das pessoas. Mas é muito bom se alegrar com a sua vitória. Eu acho que as coisas não são místicas como nós acreditamos. A dificuldade que todo mundo tem. Todo mundo passa. Você talvez tenha passado muito mais dificuldade que eu passei. Eu não passei dificuldade alguma comparado a centenas de pessoas. Eu só fui um cara que nasceu de uma família comum. Não tive aquela estrutura boa. Então eu deixo pra você. Independente do que você fez de hoje pra trás. Comece a fazer agora. Comece a investir no seu futuro. Vale a pena. Cara, a melhor sensação do mundo. É ver o seu nome no diário oficial. É poder falar pra família. Olha, eu fui o protagonista. Eu venci. Eu investi tanto tempo. Eu investi tanto estudo. Eu tô montando um vídeo aí da minha trajetória em todos esses concursos. Cara, foram quantas viagens que eu fiz. Foram quantos investimentos. Quantos milhares de reais em estudos. Em materiais. Em viagens mesmo. Em aulas presenciais. Pra estar aqui agora falando com vocês que eu consegui. Que valeu a pena tudo que eu investi. Sabe quantas vezes. Quantas centenas de vezes eu chorei. Eu chorei querendo aquilo. Vendo vídeo das pessoas em curso de formação. E eu pensava. Cara, será que nunca vai ser eu? Será que nunca será eu ali naquele curso de formação? Será que nunca será eu fardado? Porque enquanto você tá estudando. O tempo parece que não passa. A família te olha com outros olhares. Como se você fosse uma pessoa. Um vagabundo. Mas você tá ali estudando. Investindo no seu futuro. Muito mais que várias pessoas. Só que eu quero deixar pra você que vale a pena. Seja o protagonista da sua vida. Não é sendo o coach. Mas isso é o óbvio. Se você for forte. Se você perseverar. Você vai conseguir. Inevitavelmente. Chega uma hora que você aprende todas as matérias. Que são necessárias pro seu concurso. Chega uma hora que você vai fazer uma prova. E você já estudou aquilo tudo. Então qualquer prova que vier depois daquilo. Você sabe. Você já estudou. São coisas batidas. E aí. Esse é o momento. De você alcançar tudo que você sempre sonhou. Quero deixar pra vocês aí. Uma boa sorte. Um Deus abençoe pra todos. Não desista do seu futuro. Não desista dos seus sonhos. Não é só o fulano que consegue. Você também consegue. Seja você o protagonista. E o precursor de tudo na sua família. E da sua vida. Você tem o controle da sua vida. Viva diariamente. Conquiste coisas diariamente. A primeira conquista do dia é acordar cedo. A segunda é estudar. Então. Viva todos os dias. Ganhe todos os dias. Pra você ganhar na vida. Se precisar de mim. Estarei aqui. O monstro também está aqui disposto. Pra ajudar vocês. Espero que vocês consigam. Tudo que vocês sempre sonharam. Só depende de vocês. Faça o seu 100%. E os outros 100% é na mão de Deus. Não seja medíocre. E invista no seu futuro. É tudo nosso. E nada deles. Saまず. Sa Ik